Melhor churras que eu já comi Ei Bia, tudo bem? Você quer conhecer na internet? É sim É? Tá bom? Tá diferente Por que tô diferente? Porque na foto você tava sem barra Ah é? Aquela foto tá antiga já Você tá com alguém aí? Não Com seu pai, sua mãe Já não é 12 anos? Não sério, parece não? Não, parece Mas fica a coisa Tá com seu pai, sua mãe, alguém? Não Você já falou juntos a paz? Já, sim Tá? Vem sem ninguém mesmo? Não Mônica, posso um beijo? Vou te falar em casa lá, tô lá Vem, e minha mãe não deixa sair Vem, a gente brinca, eu vou de casa lá Vem, vem Ela tá morrendo Pode deixar É minha filha Tá Aham Vem, e você agora? Vem Eu deixei ela aqui, não, não posso deixar Vem, e, não, não, não Diga para quem? Vem? Vem, vai, vai, vai Não vai ser o que você não deu em, não sei ela Você, não, não. Mas, então, tira aí para prender a lei Sempre da mulher Não, não, não é, não Não, não, não E queria te parabenizar pela iniciativa de proteger uma criança. Ai, que susto! Poderia ser de verdade? Não, não, não. Poderia mesmo. Eu fiquei morrendo de medo. Você tem filha? Eu tenho uma irmã de 10 anos. Eu fiquei morrendo de medo. Eu trabalho com criança, eu achei que ele ia fazer alguma coisa com ela. A tentativa era de defender ela, de não permitir que ela fosse levada por ele, porque a gente vê inúmeros casos de abuso sexual, de violência. E a criança age do jeito que ela agiu. Ele tentou convencê-la e a gente tem várias. Eu trabalho na escola, eu conheço várias crianças que são vítimas desse mesmo tipo de ação. Parabéns. Seu gesto foi extremamente nobre e vai educar as pessoas que vão assistir essa matéria no programa Bom de Palo. Obrigada. Você, vão tomar um sorvete ali? Depois a gente vai lá em casa lá. Vamos lá, depois a gente vai lá em casa, joga no jogo. Não, vão comigo, hein? Saiu uma mulher de amarelo, parece que ela percebeu o que aconteceu. Ela está perguntando para essa senhora. A senhora está explicando mais ou menos o que aconteceu. Olha, ela correu, ela correu, hein? Ela correu, ela está correndo. Ela está indo atrás dele. Ah, ela está tomando a menina da mão dele agora. Impressionante, ela ficou revoltada mesmo. E agora ela está aconselhando o menino. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos ver o que aconteceu. O que está acontecendo aí? Ele foi, ele estava seduzindo a menina. Seduzindo a menina, a menina novinha, conhecendo pela internet. Deixa eu te explicar, é um teste social. A gente está querendo testar como as pessoas reagem a um tipo de crime que acontece todos os dias na rua. E a gente quer te parabenizar pela sensibilidade, pela humanidade de proteger uma criança. Eu pensei que ela iria ser sequestrada. Eu luto pelos meus filhos com um acidente. Eu já vi na televisão muitas crianças ser sequestradas e roubadas, estrupadas. Eu luto pelos meus filhos com um acidente. Gente! Gente! E aí E aí E aí E aí Diante de um caso de assédio, não se omita. A sua omissão pode custar a vida de uma criança. Legenda por Sônia Ruberti